Clique no botão Seja Membro e seja VIP aqui no canal. Participe de sorteio de jogos e gravações de gameplays. Saiba todos os benefícios de ser sócio clicando no botão Seja Membro. Seja meu patrão clicando no primeiro link na descrição. Fala galera, beleza aí? Romero vem aqui para mais um vídeo. Mais um vídeo aqui de Call of Duty Mobile aqui no canal. Dessa vez vou apresentar para vocês o modo Battle Royale, tá? Em terceira pessoa. Vou estar jogando uma partida solo. Espero que vocês gostem do vídeo, beleza? Então fique aí, puxa uma cadeira, vai na geladeira, pega aquele todinho maroto. Senta aí e bora para o vídeo. Bora lá, molecada. Vamos cair aqui? Vamos cair... Vamos cair ali. Enquanto estou caindo com o meu personagem aqui, peço que você, por gentileza, deixe like nesse vídeo. O seu like é sempre muito importante para a divulgação aqui do meu canal, beleza, molecada? Então, por favor, fortaleça aí com o seu like, né? Se inscreva no canal se você não é inscrito. Estamos quase chegando aí a 5.500 seguidores. Seria uma grande honra ter você aqui também, beleza, molecada? Ative o sininho para estar recebendo todos os vídeos aí do canal, tá certo? Vídeos todos os dias aqui. E, se possível, né? Conheça aí o botão Seja Membro, beleza? Esse botão aí é um botão que dá benefícios exclusivos para vocês aqui no canal, tá certo? Vamos lá, molecada. Vamos que vamos. Bora aqui, bora aqui. Estou jogando o modo terceira pessoa, tá? Do Battle Royale aqui. É um pouquinho mais pesado que o modo tradicional do game, né? Aquele modo habitual que é o Team That Match. Vou estar tentando jogar essa partida na íntegra para vocês, beleza? Mas, qualquer coisa aí, vou fazer alguns cortes dependendo do desenvolvimento da partida. Mas o meu objetivo é estar fazendo um trabalho aqui para que vocês vejam exatamente como está o jogo, mano. O quanto está legal você estar jogando esse game aqui, né? O Call of Duty Mobile, beleza? Vamos lá. Estou com uma classe que o cara tem um drone, tá ligado? Ele é chamado mecânico, né? É como se fosse um engenheiro, né? Eu traduzi o jogo para o português, né? Ele é 100% em português. Então, eu posso estar usando esse drone aqui que eu vou usar daqui a pouquinho. Vocês vão ver como é que funciona. Ele espota qualquer adversário, né? Que estiver próximo de mim. Então, assim, eu não estou sentindo que tem alguém perto de mim, um passo, alguma coisa assim. Eu posso rapidamente aí chamar o meu drone, tá ligado? E esse drone, ele pode acabar me ajudando, espotando aí qualquer tipo de ameaça que estiver perto de mim, tá ligado? Isso é muito legal. É bem visível os loots, né? Não é aquela parada escondida. Você acha bastante... O cara aqui. Meu drone vai espotar ele, ó. Espotou. É isso aí. O drone, ele espota, apita, né? Me avisa por um sistema sonoro. E ele dá tipo uma cegueira momentânea no meu adversário. Aí eu fico mais fácil de poder estar pegando ele e neutralizando o meu adversário aqui sem ter risco de morrer, tá ligado? Isso é bem legal também. Eu nunca usei isso aqui. Nossa, que irado, velho. Muito maneiro. Então, esse... Esse meu drone aqui, ele tem um cooldown, né? Que ele tem um tempo, né? Pra você poder usar de novo isso. Então, quando ficar cheio aí, eu já posso estar preparando pra usar de novo esse cooldown. Porque é muito importante... Às vezes, eu não tenho a noção de onde que o cara tá, porque o som do jogo é um pouco bugado. A única coisa bugada no jogo que eu notei, assim, que eu pude perceber, são os passos. Os passos não são, é... Não dão uma boa localização do seu adversário, tá? Então, esse sistema aqui do drone, ele é bem interessante por esse motivo, né? Vou estar ativando ele mais uma vez. Tá aqui já, ó. Tá aqui. Olha lá, ó. Mas tem mais um. Subi aqui. O mapa é extremamente bem feito. Ele é muito bonito, tá? Tem vários desníveis, como montanha, pedras, árvores. Então, a trocação fica bem legal, fica bem intensa. Ele lembra bastante o... Não graficamente, tá? Mas em questão de estrutura, os mapas do Apex. Aquele Battle Royale que saiu e que deu um hype violento e agora não está tão sendo jogado. Porque lá tem muita montanha. Tu troca muito tiro de muita montanha, de uma montanha pra outra. E isso é bem legal. Estou escutando um passo perto de mim. Eu baixei muito o áudio do... Do passo do meu adversário. Porque estava uma parada muito alta, mano. Quer ver? Eu vou aumentar aqui pra mostrar pra vocês. Rapidamente aqui, ó. Eu venho aqui em configurações. Venho aqui em áudios. Vou colocar aqui o volume geral. Aqui, ó. Vocês vão ver que já vai dar uma mudança absurda no meu áudio. É muito alto o jogo. É muito alto mesmo. Chega a ser... Chega a incomodar. Né? Vamos soltar o drone aqui nessa cidade. Ver se a gente acha alguém. Precisamos achar uma mira. Pra poder facilitar a nossa visão na hora do tiro, tá ligado? Porque dar tiro com essa arma aqui, sem uma mira legal, é bem complicado. Tô jogando na resolução médio, tá? Não tô jogando com a resolução muito alta. Como eu disse, o modo Battle Royale é o modo mais pesado que tem no game. Certo? Passo. Tem gente aqui. Porra, tem um cara aqui, molecada. Sai de fininho. Sai fora, mano. Não tô no respaldo... Não tô na safe. Torcei meu drone. Toda uma desvantagem aqui. Agora que eu não tomo um tiro aqui. Vamos sair fora. Pelo que eu tô vendo pelo nick da galera aqui... Os servidores são globais. Né? Então tem gente do mundo todo jogando nessa partida aqui. O que é bem interessante, né? Porque é muito rápido pra achar qualquer tipo de partida em qualquer modo. No modo Team Net Match, no modo Battle Royale. É muito fácil achar partida. Você não fica esperando nem 30 segundos, rapaziada. É bem interessante mesmo. Eu ainda não entrei na parte ranqueada do jogo. Eu pretendo explorar um pouco mais aí, né? Eu tô sentindo que vocês estão gostando do jogo também. Então, é... Eu vou estar sempre fazendo conteúdo a partir, né? Dessa semana aí do COD Mobile, que eu tô gostando bastante mesmo. E é bom que diferencia um pouco, né? O quadro de horários do canal. Essa montanha aqui, ela é muito grande, brother. Acho que eu consegui escalar ela aqui, ó. O boneco tem esse sistema também do parkour, né? Do PUBG. Já tem o ragdoll. Pra quem tava naquela expectativa gigante do pub, né? O pub light. Esse também aqui já tem o ragdoll, né? Tô jogando em terceira pessoa pra uma melhor visualização de vocês, né? Pra que vocês tenham uma visibilidade maior ali do jogo, do mapa. Mas também é possível tá jogando esse game aí no modo primeira pessoa. Eu acho que esse cara é da bot, mano. Tá muito ruim. Temos alguns bots também, tá? Como temos também, né? Sempre, sempre teremos, perdão. Falei errado. Sempre teremos aí, é... No... No... PUBG Mobile e no Lite. Computador. Também temos alguns bots, mas é bem menor, né? A proporção de bot pra player aqui no jogo. Lembrando que o jogo aqui carrega com 100 pessoas, né, molecada? Como vocês estão vendo ali, olha. Só tem 40 vivos. Então é bastante gente pra jogar. O mapa é bem grande também, tá? Ele é bem grande. Alguém tá pedindo um drop ali, ó. Vamos tentar pegar esse drop. As armas são muito interessantes também. São vários tipos de arma, né? Ih, vou pegar esse drop. Nem que eu lembro. Acho que é o aqui, ó. É meu. Tiro a minha esquerda, mas tá muito longe. Bem suave, dá pra pegar tranquilão. Mas, lança-granada, eu não jogo. Soltar meu amiguinho aqui rapidinho. Pra ele me dar um... Uma noção se tem cara aqui perto de mim ou não. Eu tô jogando, tem a classe de médico, tem a classe que é tipo um Grapp. Tipo uma garra, tipo o Scorpion do Mortal Kombat, saca? Ele joga assim na árvore. E aí, automaticamente, o... Ai, quase matou. Ah, minha munição! Quase morri, velho. Esse cara aqui era player. O drone atrapalhou muito ele. O que eu noto aqui é que muitas pessoas... Não jogam com as funções. Não jogam com as habilidades. Né? E isso não é muito interessante pra eles. E é muito legal pra gente. Né? Vamos continuar. Eu, particularmente, nunca vi nenhum player usar... Essas funções. Sempre troco com gente e a galera não usa nada. O que eu vi uma vez só, o cara meteu um paredão. Tipo um... Uma barricada na frente, assim. Pra bloquear o meu tiro. Então... Foi a única vez. É a única vez que eu vi... Algo assim que eles usaram. Como se fosse habilidade do personagem. Isso é bem legal também. Que se torna um jogo mais tático. Mais técnico. Quando você joga em squad, principalmente. Como vocês podem ver, às vezes dá umas bugadas. Às vezes dá umas travadas no game. Por o emulador ser um pouco bugado. Né? Ele não é um... Opa! Ele não é um emulador otimizado. No jogo é um jogo pesado. Né? Então, às vezes dá uma bugadinha. Mas eu tô tentando... Cadê, mano? Me trolou esse drone, hein? Batemos um coreano aqui. Cara, foi garoto demais. Foi muito garoto. Garoteou horrores. É o tremendo. Vamos sair fora daqui que a gente não tá safe. O mapa, ele é bem, é... Cheio de coisas, mano. Toda caixa verde tem muito equipamento, né? Pra melhorar a sua arma. O vermelho, se eu não me engano, é mais... Explosivos, granadas, essas coisas. Vira e mexe, tem drops jogados também. Que já vem já no próprio jogo, né? Já tá dropado no chão. Bem similar ao Apex. Né? Se eu pular dessa montanha aqui, estiver muito alto, ele faz um jatinho. Como se fosse um paraquedas de novo, quer ver? Vamos ver se eu vou conseguir. Não. Quando você pula de um lugar muito alto, ele abre o jato. Aí sai voando também, de novo. Só temos três pessoas vivas. Vamos tá tentando vencer essa partida aqui pra vocês. Né? Temos aí 13 minutos de partida. A partida demora em torno aí de 15 a 20 minutos. Tá? Não passa disso. É bem difícil passar disso. Joguei cinco partidas. Ganhei quatro. Perdi uma. Essa é minha sexta partida, né? Jogando aqui nesse mod bem interessante que é o Battle Royale de Carlos Fiduri. Resumidamente falando, molecada, assim, eu acho que é um bom competidor aí, né? Pro PUBG Mobile. Beleza? Não tem muito a ver com o Free Fire, apesar de ser... Tô vendo a cara ali, ó. Apesar de ser um jogo Battle Royale, né? Ele não tem muito a ver, né? Com a pegada do Free Fire. Mas, né? É um concorrente também para o Free Fire, né, molecada? Mas principalmente aí para o PUBG. Sem sombra de dúvidas. Temos um cara ali. Vamos spotar esse cara logo. Vai, drone. Sai de cima de mim, drone. Vamos correr para cá, cara. Esse drone vai me caguetar. O cara tá atrás dessa casa aqui, ó. Ele pode estar aqui dentro. Vamos dar outra casa. Muito passo. Morreu, jovem. Meu garoto. O garoto teou. Aquela janela muito alta, mano. Quase que eu não consegui... Dar o tiro no meu adversário. Mais um carinha só. O Renan que é o tremendo. Eu sei uma arma de precisão. Estou com uma arma um pouco... De média a curta distância, né? Um fuzil. Teria que ter uma sniper. Uma sniper aqui nesse jogo é muito legal, mano. É muito boa. Vou ficar aqui. Se fechar lá embaixo... Eu consigo sair pela tirolesa ali. Quase que não saiu tirolesa. Só não vou tomar coxinha, né? Porque eu morri de coxinha no final... É pior que facara na costela. Não vou ficar marotando aqui. Se eu tiver visibilidade... Aliás, o cara está ali, ó. Eu estou travadinho aqui de boa. Vou marcar ele. Vou marcar ele. Ele não me viu. Essa arma de longe ainda não é muito boa, não. Não vai dar para pegar esse moleque dessa distância aqui. Eu vou jogar um smoke aqui... Só para ele achar que eu estou aqui embaixo. Ele está muito embaixo de mim. Então eu posso vir para cá seguramente. Ele não vai me ver. Cadê ele? É ele? Não. Ele está atrás desse mercado aí, ó. Tenho que ficar ligado para esse cara me pegar, mano. Fecha em mim. Tem que fechar em mim. Se fe... Putz. Ele é fora, mas vou ficar de olho nesse moleque. Bom, vamos para a safe. Deixa esse moleque para lá, meu irmão. Ele pode ter saído pelas costas também ali do lugar. Mas não dava para sair, não. Bom, estamos safe. Filha da mãe, mano. Olha ali. Matamos, velho. Vencemos, molecada. Cara, está muito legal esse jogo. Baixem. Eu já fiz um tutorial ensinando a baixar esse jogo aí. Beleza? Para computador. Joga para celular também. Beleza? Mas é importante que você divulgue esse vídeo aqui. Deixando seu like, seu comentário. Beleza? E a sua inscrição também. Vou ficando por aqui. Forte abraço. Fiquem bem. Até uma próxima. Valeu. Falou. Até mais. Fui. Fui.